Apanha! Apanha! Amém. 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 Eui. Amém. 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 A gente vai pedir aos convidados de descans de chaves que nos vêm. Descente. Mama vai chanter com todos para l'hombre, s'il vous plait. Ah, eles vão ajudar. Nós estamos em chaves, s'il vous plait, s'il vous plait. Vem, você vai, você pode não falar. Você vai, você vai. Você vai, você vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos e vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a começar a fazer. Mas eles tentam faz coisas. Boa. Vamos, vamos, vamos ao mesmo tempo. Vamos, vamos. Vamos ao mesmo tempo Always primeiraada. Vamos ao mesmo tempo. Mas vai todo o mesmo tempo para deveria. O que é isso? 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 O que é isso?